Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, hoje eu vou fazer uma oração com vocês aqui, a oração da gratidão, tá legal? Para você atingir lá no núcleo da inteligência infinita do seu poder, junto com o poder do universo, para você manifestar muita abundância em todas as áreas da sua vida, tá legal? Peço que você assista este vídeo várias e várias vezes, até ficar inundado ali, entendeu? Até ficar fixado no seu subconsciente, tá legal? Vamos começar então. Universo, eu sou muito grato a toda riqueza que eu tenho. Riquezas que chegam na minha vida em avalanche de abundância, que entram na minha vida com facilidade, alegria e glória. Sou grato pela vida e saúde perfeita minha e de todas as pessoas que convivem comigo. Sou grato pela casa em que eu moro, pela comida em que eu como, pela água que eu bebo, pela roupa que eu visto, pelo sapato que eu calço. Sou grato pelas contas que eu pago. Eu sou grato, sou grato, sou grato e sou grato. Eu sou tão motivado a trabalhar que sempre encontro maneiras de criar ideias em minha mente, que fertiliza-se com a esperança que ela florescerá. Eu sou tão feliz. Estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Estou ajudando as pessoas a prosperarem também, porque elas veem que eu posso prosperar constantemente e com frequência. Obrigado por eu ter mais pensamentos positivos do que negativos. Obrigado por essa vontade que eu tenho de ajudar o próximo. Sou grato, sou grato, sou grato. Eu tenho a minha liberdade financeira. Tenho abundância de dinheiro. Não tenho uma conta sequer em atraso. Eu tenho a minha casa, que moro com a minha família, onde recebemos amigos e realizamos confraternizações familiares. A casa é gigante, confortável, é linda. Eu tenho o meu carro, grande e confortável, onde eu realizo passeios junto com as pessoas que eu amo o tempo todo. Eu viajo para diversos lugares com quem eu amo. Eu estou sempre disposto a receber mais dinheiro. Eu consigo ver abundância em todos os lugares. Eu tenho um grande poder de atrair dinheiro. Eu sou um ímã do dinheiro. Eu tenho tudo o que eu preciso. Sou grato por absolutamente tudo o que eu tenho e por tudo o que eu estou recebendo. O dinheiro vem para a minha vida de fontes inesperadas. Eu agradeço. A minha renda está crescendo mais e mais. Sou grato, sou grato, sou grato. Eu sou sensato com o dinheiro e administro sabiamente. O dinheiro me ama. Eu recebo dinheiro a todo instante. Estou recebendo dinheiro agora, neste exato momento. Eu atraio, crio e sustento constantemente os níveis de sucesso que desejo. Meu passado não é igual ao meu presente e nem ao meu futuro. Estou realizando a cada dia meus sonhos e minhas metas. A minha vida financeira está maravilhosa. Tudo o que eu quero conquistar, eu conquisto. Não importa as circunstâncias passadas ou presentes. A infinita inteligência do grandioso e magnífico universo me usa todos os dias como seu instrumento de trabalho para fazer o bem. Para ser luz na escuridão. E com a sabedoria de uma ordem divina, consigo ter o controle da minha vida. Consigo ser feliz o tempo todo. Através da sabedoria da ordem divina, me comprometo a fazer tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos e criar a vida dos meus sonhos. Não me permito temer nada. Estou sempre aprendendo, crescendo e me tornando melhor do que jamais fui. E assim, inspirando os outros a fazerem o mesmo. Minha vida sempre é repleta de energia, amor, saúde, felicidade, sucesso, prosperidade financeira e tudo mais que eu nunca imaginei ter, fazer ou ser. Não tenho tempo para ser infeliz. Consigo me proporcionar viver minha maior aventura. Viver a vida dos meus sonhos. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grato. Eu te amo. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu amigo, minha amiga, assista este vídeo incansavelmente pelo menos uma vez por dia durante 30 dias. E você vai ver o resultado magnífico que você vai ter na sua vida. Agora, se você quiser ter algo realmente mais rápido, um resultado muito mais rápido, mais veloz e realmente sair em vantagem espiritual, clique na descrição e conheça o meu curso para você acelerar o seu passo rumo à riqueza. Quanto mais você colocar em prática o que eu ensino lá dentro do meu treinamento, que está praticamente de graça, mais rápido você manifestará toda a abundância e riqueza na sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa rica, mas isso só depende de você. Se quiser realmente ter resultados muito mais rápidos, clique na descrição e aproveite a promoção. Vem para o nosso time, você também. Tá legal? Um grande abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. Tio Martins e até o próximo vídeo.